Alegria é hora da Tarde Nativa Bora que bora meu povo, nesta quinta-feira tá começando mais um Tarde Nativa Espero que você aí, que está do outro lado, esteja bem, viu? Bora ouvir muita música boa? Tarde Nativa E claro, muita informação, fofocar e hoje a gente está aqui com uma convidada Mais do que especial nos estúdios da Nativa, é... A Nativa é muito mais alegria e informação, na sua tarde não vai faltar diversão Tarde Nativa A Nativa é tudo e muito mais música pra você A Nati também está aqui comigo, tudo bem Nati? Tudo certo? Eu vou fazer o convite já na lata, eu vou convidar você pra acessar o nosso canal do Youtube Nativa FM Campinas, tá? Nativa FM Campinas, porque nesse exato momento estamos recebendo aqui, que rufem os tambores Que rufem os tambores Priscila Alcântara Oi, Pri! E aí? Prazer estar aqui com vocês Opa, peraí, Piri, aí, fala aí, agora sim Prazer estar aqui com vocês, gente Show de bola Tudo bem, Priscila, tudo certo? Então tá bom, então Ó, Priscila do Bom Dia e Companhia Ela que é cantora Ela é multi-instrumentista e tem uma baita de uma voz, cara Obrigada De verdade, eu arrepio quando te ouço, Pri, de verdade É verdade Show de bola E você tá aqui porque Campinas vai receber a sua turnê, Priscila ao vivo, é isso? Isso, dia 8 de outubro a gente tá chegando aqui, abrimos essa data pra Campinas e a gente tá muito feliz Vai ser um momento super legal, é um show com uma experiência incrível pros fãs, então a gente tá super animado de estar aqui Que legal, que legal Vai ser no Castro Mendes, né? Isso, dia 8 de outubro Muito legal Maravilha Ô, Pri, posso abrir um pouquinho o baú? Pode Vamos lá, vamos abrir um pouquinho o baú Vamos voltar no tempo Olha, ela é um ínfone da nossa geração, né? Sim, cara, eu ficava assistindo a TV gritando Playstation, Playstation Cara, é muito maluco, tipo, você começou muito cedo na parte de vida pública, vamos pôr assim, né? Desde a televisão e aí depois você foi pra música, como que foi tudo isso? Como que aconteceu tudo isso na sua vida? Sim, começou com a música, né? Primeiramente na minha família, no meu ambiente ali que eu cresci Daí eu fui cantando, apareci em programas de TV e a partir disso entrei pra televisão como apresentadora E desde então eu faço parte desse universo e nunca deixei de cantar e aí agora eu consegui a evidência na música que eu sempre sonhei Sempre foi meu grande sonho Então sempre desde novinha mesmo Que bacana, show de bola E é um baita desafio, né? Porque eu vejo no seu olho que você parece que ama o que faz, né? Ah, sim, ah, sou apaixonada Música é o que eu faço desde que eu nasci, vou morrer fazendo música É muito bom você ter o privilégio de poder fazer o que você ama, né? Então eu gosto de honrar muito essa oportunidade que a vida deu, que nem todo mundo tem Então eu honro muito, reconheço que é um grande privilégio Com certeza Tem que amar mesmo, né? Tem que ser apaixonada Sim, é arte, né? A arte move a gente, né? É, exatamente Ô Pri, e como que foi essa transição? Porque você saiu do gospel e foi pro pop Essa transição, como que foi pra você? Você sempre quis ir pro pop ou não? Como que foi? Ah, acho que foi uma questão de identificar os tempos mesmo, sabe? Eu acredito muito em ciclos, então eu sabia que eu tinha vivido um ciclo muito lindo onde eu tava E eu queria algo novo, então foi simplesmente por essa vontade de experimentar uma novidade Sempre vi minha arte de uma forma muito livre, então eu sou super de desafios, aventuras Então eu queria realmente experimentar algo novo, desbravar um novo caminho, que é o que eu tenho feito Assim como eu também vou fazer no futuro, não sei quando também Mas eu tenho muito essa característica de sempre testar algo novo Sabe o que eu achei legal nessa nova fase? É que você foi se repaginando e se reconstruindo, sabe? Quando que você percebeu que você queria esse algo novo? Porque a gente pensa, primeiro a gente pensa, fica matutando na cabeça Ai meu Deus, eu quero mudar, né? Quando que veio essa ideia? E quando você falou Não, eu vou verbalizar isso, eu quero isso Como que funcionou? A Priscila é geminiana Ela é geminiana, isso eu sei Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, né? Você vai se conhecendo, você vai sabendo interpretar suas emoções, suas vontades Então eu simplesmente interpretei que eu já tinha uma maturidade pra poder tomar uma decisão perante tanta gente Todo mundo observa, todo mundo julga as decisões que eu tomo Então eu já sabia ali que eu tinha maturidade pra poder lidar com isso muito bem E tinha certeza que era o que eu queria, então eu acho que o autoconhecimento faz a gente ter essas Ser mais objetiva na vida, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva Então quando eu reconheço, interpreto os tempos, as vontades Enxergo que eu tenho todas as ferramentas pra viver determinada coisa Eu vou, então eu acho que foi bem isso Foi uma questão de saber identificar esse momento e essa vontade Você tava preparada pra isso, né? Que legal, Pri E o bacana do seu show é que, assim Se a gente ouve, por exemplo, uma gravação E o ao vivo é totalmente diferente Porque a voz é totalmente muito mais vibrante A performance que você tem em cima do palco é incrível, né, Pri? Obrigada Mas realmente a gente quer sempre levar uma nova experiência, né? Então por isso que o nome do show se chama Priscila Ao Vivo Porque é uma experiência totalmente diferente do consumo De consumir Priscila de estúdio, sabe? As gravações que a gente faz, as músicas que eu lanço O Ao Vivo realmente é uma experiência bem diferente Em toda a questão da performance, né? É, e eu junto com a minha banda, a gente tem uma sintonia muito legal E o contato com o fã, acho que tudo isso faz a música tomar uma outra forma Com certeza É emocionante mesmo, né? É verdade Agora, Pri, e o Rock in Rio? Eu sei que assim, é o ápice pra qualquer artista cantar no Rock in Rio, né? É, foi um grande sonho realizado Achei que ia demorar um pouco mais, mas o convite aconteceu e foi muito legal Porque o show tava lotado, muita gente foi Então foi realmente uma surpresa muito boa E eu só desfrutei daquele momento, me diverti pra caramba Foi realmente, ah, daqueles momentos que tipo, a gente fez tudo isso pra um momento como esse Então a gente tem que só saber curtir, né? Que legal Então não teve nem espaço pra nervosismo, foi muito gostoso O legal é que você tem amigos e familiares que te apoiam e sempre estão com você, né? Ah, muito, muito Minha família sempre me apoiou, desde criança Quando eu falava que eu queria ser cantora, meus pais já me apoiavam, assim E eu tenho os melhores amigos do mundo, assim Eles acompanham tudo, eles estão em todos os shows Eles se desdobram pra me acompanhar Isso é muito legal São pessoas que têm a vida deles, né? Sim Sim, claro Alguns são até do meio, então vivem numa correria doida igual a minha Mas eles fazem sacrifícios que eu vou ser eternamente Estão lá com você no Rock in Rio, né? Sempre estão, em outros momentos também, assim Muito legal isso Sempre que eles têm a oportunidade, eles estão comigo Legal, Pri Agora falando um pouquinho de sonhos Você já se considera uma pessoa realizada? Já, já, com certeza Eu sou muito realizada Mas eu acho que a pessoa sonhadora sempre vai querer realizar mais, né? É, isso é verdade Mas eu sempre foco em me sentir satisfeita com o que eu tenho hoje, né? Então a gente fica muito preso no que a gente vai e vai ainda conquistar E às vezes se frustra, porque não acontece no tempo, no que a gente quer, do jeito que a gente quer Então eu procuro ser realizada com o que eu tenho hoje Tenho que ser feliz no agora Boa Eu sou muito realizada, estou muito realizada Olha que bacana Muito bacana, show de bola É que você cresceu no meio, né? Como que é o olhado pessoal pra você mudar daquela menininha que todo mundo via, talentosa Ainda apresentadora, pra uma mulher hoje, né? Uma mulher decidida Como que foi crescer nos olhos do público pra você, assim? É um fator, né? Que não tem como ignorar, mas eu nunca me importei, honestamente Boa Então, eu acho que se você fica com essa pressão, né? Dentro de você Nossa, isso... Meu Deus, deve... Imagino que deve ser horrível Eu não peguei essa pressão pra mim Então eu sempre foco em viver a minha vida Vou crescer Vou fazer o que eu tiver que fazer Vou viver os meus processos Entender os meus momentos E se tem gente assistindo, vai só assistir Porque palpitar não vai adiantar nada Então eu sempre relevei um pouco Porque é uma pressão muito grande E eu nunca quis trazer essa pressão pra minha vida Então eu nunca tive a... Ai, tô crescendo na frente das pessoas Preciso mostrar que eu cresci Ou provar isso, aquilo Nunca Quem tá comigo me observa E vai entender a partir da observação Então eu só deixo que as pessoas me observem Que legal Tô aí É só me observar Que você vai ver quem eu sou O que eu penso Vai acompanhar minha evolução Sem essa pressão toda Legal Maravilha Então, ó Você que tá chegando agora A gente tá batendo um papo aqui com a Priscila, tá? Priscila Alcântara Então vai lá pro nosso canal do YouTube Nativa FM Campinas, tá? Claro que eu não posso deixar de falar também Da música boa Ah, sim Cara, que performance que foi aquela Você fazendo uma baita homenagem Pra... Pra... As patroas Foi Todo mundo menos você Cara, eu arrepiei, cara A hora que você começou a cantar Foi lindo Foi um programa super especial Eu tava com pessoas muito queridas E aí, bom Junta um monte de músico Pra fazer música Sim Aí o dia que o Joaquim vai virar, né? Ah, ali se deixasse A gente fazia... Mandava quatro, cinco programas ali Mas foi muito gostoso Adoro ter oportunidade de cantar Não só minhas músicas Mas interpretar outras E... Bom, eles são super legais Então deixam a gente escolher Bacana Interpretar essa música Eu já tinha interpretado essa música No TVZ também Que eu apresentei Foi muito especial Então é muito legal Colecionar esses momentos Sim E levar esses momentos Pro público também, né? Com certeza Agora falando das suas músicas Essa parceria que você fez Com o Vitor Clay Cara, ficou muito bom Ficou legal demais É claro que não é algo que você sempre... Acho que você sai um pouquinho da caixinha Nessa música, digamos assim, né? É, foi uma das intenções Assim, eu sempre quis gravar Talvez uma música um pouco mais leve Interpretando menos ali Com o caixão e tal Uma coisa mais... Que delícia Singela mesmo Entendi Delicada E aí rolou essa parceria super legal A gente sempre quis gravar juntos E quando eu encontrei essa música Com os amigos produtores Nem era pra mim a música E eu peguei pra mim Eu falei Não, essa música é minha Roubei a música E mandei pro Vitor Ele adorou E aí aconteceu Essa música é linda Eu adoro Sempre adorei Tudo pá Falaram Vamos gravar essa música Essa música é boa Ela vai acontecer Que legal Ela é linda Ao vivo também Ela é bem diferente Bem legal Ela vai no nosso show novo Quem vai no show Vê uma versão dela Bem legal Que legal Show de bola Além disso Você fez parceria com o Emicida também Sim, você aprendeu a amar Exato Meu ídolo Um amigo E uma honra Ter um... Esse projeto é muito significativo É uma música muito importante Forte E ter a colaboração dele É demais Nossa Eu vejo que o Emicida É um cara acima do tempo dele Sensacional Ele é muito acidente Eu falo Ele tá num lugar Que a gente não chegou ainda Então Um negócio muito de louco Talvez nunca nem chegue Eu observo muito A existência dele Ele me inspira muito Que bacana Pri Agora se eu perguntar pra você Com quem você gostaria De gravar uma música Já tem alguém Assim na sua cabeça Que fala Nossa, essa aqui é a minha meta De vida pra gravar Ah, tem muita gente Ivete Pitty Eu adoraria gravar com a Pitty também É Nossa, ia ser muito bom Acho que são dois nomes Que eu adoraria gravar Ivete Tá fácil Vai Não, a gente já conversou Sobre isso Ai, não vejo a hora A hora A mulher é muito grande Aquela mulher é sensacional Deve ter no tempo dela Deve ter Viu? Tem um pessoal bacana aqui na nossa live Opa, bora lá então Comentando O Matheus mandou Perfeita Obrigada Um beijo pra todo mundo Quem mais tá por aqui O Paulinho Priscila, manda um beijo pra mim Sou seu fã Beijo É da Esté também O pessoal tá falando aqui Paulinho, Priscila Cadê a bomba Quem mais tá por aqui Zenayte tá por aqui Também falou que você é muito talentosa E deseja sucesso sempre Obrigada Show de bola, gente Então você que tá ouvindo aí Que tá chegando agora na Nativa Priscila Alcântara aqui ao vivo com a gente No nosso YouTube Você pode assistir na Nativa FM Campinas Tá bom? Ropri, e agora nessa Nesse show que você vai trazer aqui pra Campinas O que que a gente vai ver nesse show? Ah, de um tudo, viu? De um tudo? O show é muito versátil Muito pra cima Tem todas as minhas músicas autorais Sucessos também De antes Que a galera gosta de ouvir ao vivo E é um show com muita referência De vários outros artistas É um show que celebra realmente A minha trajetória na música E não só um álbum em si Então é muito pra cima Tem músicas inéditas também A gente toca músicas inéditas Ah, legal Então quem vai no show Tem a oportunidade de ouvir músicas Que a gente não lançou Isso é uma coisa muito legal Legal Isso aí viraliza, hein Que daí o pessoal filme joga na internet Não, já viralizou A galera tava me cobrando Bom, é uma das músicas Ai, entendi Desculpa Spoiler E aí quem vai no show A gente traz esses detalhes Que transformam na experiência Numa coisa super legal pro fã Então ele é um show muito bem ensaiado Assim, a equipe tá muito alinhada Então realmente é uma experiência artística muito completa Eu acho que vale a pena Que legal Que bacana Eu também Eu tô ansioso já também, pô Deixa eu perguntar Os looks Ai, que eu adoro looks Os seus looks estão sensacionais Obrigada Você tem alguém responsável Você ajuda a escolher esse processo Sim, eu sou bem envolvida Mas eu tenho profissionais Legal Que cuidam de toda a minha imagem Minha estética O Dindy e a Juliana Eles estão comigo E a gente trabalha junto Assim E eu sempre falo o que eu gosto Às vezes eu me arrisco também Aí eu me vesti Mas tudo por aquilo que eles me ensinaram Me ensinam Então adoram Uma super ferramenta, né Pra gente se expressar Ah, sim, com certeza Show de bola, então Então, ó Já sabe Já deixa anotado aí Dia 8 de outubro Às 21 horas Lá no Teatro Castro Mendes, tá Isso Priscila ao vivo Espero vocês Vai ser demais Exatamente Vai ser muito bacana Com certeza Vale a pena Porque você vai ver Com uma performance sensacional Nossa, do que eu já vi Já a Priscila fazendo Meu Deus do céu, cara Esteja lá, então Vai ser bem divertido Show de bola Maravilha Ô, Pri Eu posso pedir uma palhinha pra você? Pode Posso? Ah, não tem como, cara Não tem jeito Não tem jeito, né Uma palhinha, por favor Pode ser? Pode, pode Então fechou, então Você que manda Escolhe a música que você quiser Pode ser? Tudo fica bom Quando você vem Sinto aquele cheiro Que só tu tem Fica tudo Pá, pá, parará, pá, pá E continua bom Quando você vai Sinto aquele cheiro Que só tu traz Fica tudo Pá, pá, parará, pá, pá Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, ó, já deixa agendado, hein, dia 8 de outubro, lá no Teatro Castro Mendes, a partir das 21 horas, Priscila Alcântara, ao vivo. Muito bacana. Valeu, Fri, obrigado, viu? Obrigada. E o nosso Tade continua.